Cara, temos um problema! Vamos bater? Não podemos bater, eu sou um alérgico a explosões! Façam algo! Tem que usar isso! O que é isso? Eu não sei, descobre aí! Tom, o que eu faço? Tom, me dá uma ajuda aqui! Tom! Ele desmaiou! Droga! O que faremos, Ed? Eu não sei! Ah, cara, não! Isso! Ei! Ok, eu retiro o que eu disse. Nunca mais quero fazer isso. Tom, você ficou bem quieto hoje. Eu bebi demais hoje. Ei, Matt. O que é? Você é de boa. Sério? É. É! Me dizia! Me dizia! E aí Obrigado.